Olá, iluminados! Tudo bem? Sempre bem, não é mesmo? É isso aí. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os causos do nosso amigo Dárcio. Algumas situações aqui de conversas que nós tínhamos e que eram muitas vezes engraçadas. São muitas pequeníssimas histórias e algumas são interessantes, mas o que eu consegui aqui descrever foram uma que ele, mais uma que ele aprontava lá na empresa, que era o almoço. Os funcionários almoçavam fora ou, por alguma razão, o nosso amigo resolveu promover uma alimentação saudável. E eles começaram a comer e provavelmente não gostavam, porque estavam acostumados com comidas mais fortes, com mais sustância, como se dizia antigamente, que sustentava realmente. E então, acho que deu na cabeça dele de aprontar algumas. Então ele sempre perguntava, olha, hoje quem vai almoçar aqui, na empresa? Então, dos cinco, seis que tinham lá, três saíam fora, ou um ou dois, bom, enfim. Quando ele sabia de antemão o que ele tinha que preparar, quem que não iria, ele já sabia o que ele ia fazer. Ele ia fazer um almoço excepcional, normalmente com algum prato, assim, que era uma preferência do que estava ausente. Então, quando o cara chegava, não tinha mais. O cara gostava de lasanha, ele ia almoçar fora. Quando ele voltava, tinham comido lasanha os outros, com suco, com refrigerante, esse negócio que deixava bem, bem bacana. E quem comesse fora, não tinha direito a repetéculo lá dentro, para poder, pelo menos, ter comido. Era uma dessas brincadeiras que ele fazia. Outra coisa eram os acasos que aconteciam. Certa vez, ele estava fazendo entregas, e ele tinha um carro antigo, que eram aqueles carros que se você esquecesse a chave dentro, no contato, e fechasse a porta, trancasse e fechasse a porta, assim, a chave ficava presa lá dentro. E aconteceu uma dessas. Então, como resolver isso? Ele não tinha uma chave reserva à mão, e não tinha como abrir o carro. Então, ele viu que próximo tinha uma oficina, ou uma borracharia, alguma coisa assim. Quando ele foi lá, ele conseguiu falar com o mecânico, se tinha alguma chave lá, sobrando, para testar. Estou com o meu gatinho aqui, fazendo participação aqui extra. E ele mandou, pediu para o borracheiro, ou para o mecânico, a chave, se tinha alguma chave. E o cara tinha lá uma gaveta com uma chave lá. E aí, escolheram uma ali, assim, foram lá no carro, e o carro abriu. E ele pôde ir embora. Então, ele falava isso, que quando a cabeça dele estava em paz, ele conseguia ir nos lugares, tudo fluía, tudo era mais automático, né? Então, acontecia isso com alguma frequência. Outra situação dessas sortes, é a questão dele ter... Eu até perdi o fio aqui por causa do gato. Ele sobe aqui por trás de mim, e aí ele quer participar aqui da brincadeira. Essa questão dos acasos, ele teve uma situação também na empresa, que ele tinha uma fatura para pagar. E essa fatura vencia ou no dia, ou no dia seguinte. Então, ele estava preocupado, porque não tinha esse dinheiro em caixa. Preocupado, conforme ele dizia, ele estava restativo, não tinha essa coisa aqui no... O dinheiro disponível no caixa, ele precisava pagar, provavelmente era um boleto de impostos, né? Que tinha que fazer o recolhimento. Então, ele pegou e falou assim, não, eu sou um com o pai, vou fazer minha meditação aqui, e vou ver aqui a perfeição de Deus agora funcionando. Não há concorrentes, não há problema, não há nada de errado, só há Deus funcionando perfeitamente agora. Essa meditação, com essas frases, ele foi fazendo. E eis que toca o telefone, e tinha uma empresa que queria comprar os produtos dele. E a empresa queria uma quantidade de caixas, né? Da pasta que eles fabricavam lá, era uma pasta de limpeza. E essa, ele vendia por caixa, né? Então, a caixa vinha lá com 12 unidades, então ele vendia por um valor a caixa. E a empresa pediu, então, 6 ou 10 caixas, né? E estava um valorzinho considerável, e ele pegou e comentou. Falou, olha, normalmente, como é a primeira compra, é a compra que a gente faz à vista, pagamento à vista, né? E aí nós procedemos com a entrega. Então, o cara concordou e fechou o pedido, fez o depósito. E o valor do lucro, da venda, era exatamente o valor que ele precisava para pagar os impostos. Então, ele sempre falava que não existe acaso, e quando você está com a mente focada na unidade, você consegue fluir melhor as coisas. São acontecimentos fenomênicos, é uma ciência mental. Isso não é a metafísica absoluta que ele queria que as pessoas entendessem. Ele exemplificava e usava muitas dessas situações como coisas do dia a dia, que nós estamos aqui. No dia a dia, nós precisamos ter uma calma, uma tranquilidade, para você conseguir fazer as coisas, focar nas coisas. Na metafísica absoluta, não. Já está tudo pronto, então não há essa preocupação. Mas, no mental aqui, que nós estamos aqui, correndo atrás das coisas, é essa tranquilidade de conseguir, vamos mentalizar, e vai dar tudo organizado, e vai se projetar aqui, no mundo fenomênico, a verdade do mundo espiritual, que é o equilíbrio, que é a tranquilidade, que são as coisas fluindo. Então, funcionou muitas vezes para ele, muitas vezes, ele falava isso constantemente, de muitas coisas que iam acontecer com ele. Então, é isso que eu falo, são causos curtinhos, são trechinhos de entre conversas, e quando eu estava lá, prestando algum serviço para ele, na parte de informática, ele comentava. Então, a gente ria e tal, e falava sobre isso. Mas, é essa. É essa os causos de hoje. Está certo, gente? Obrigado, mais uma vez. Curtam, compartilhem, se inscrevam, se não se inscreveram, se não gostaram, obrigado do mesmo jeito, e até a próxima.